Troféu Mulher Progressista é o Oscar dos Progressistas. Para que faça a entrega do Troféu Mulher Progressista, a vice-prefeita de Turu Sul, senhora Arlete Rath. A CIDADE NO BRASIL Passamos para a próxima homenageada. Vice-prefeita de Unistalta, Jolinda Ferreira Pires, sempre comprometida em dar os melhores resultados em sua função, pautada na transparência, responsabilidade e respeito, acreditando somar junto à administração, com ações voltadas à coletividade e aos mais necessitados. Convidamos a senhora Carolina Kino Reis, para que faça a entrega do Troféu para a vice-prefeita de Unistalta, senhora Julinda Ferreira Pires. A 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 O que é isso? O que é isso?